E aí meus amigos do YouTube Estava aqui com a moto passando aqui na PB que liga Pilões, a cidade de Borborema na Paraíba Olha o que é que tem ali embaixo Vou girar aqui a câmera aqui Pra gente ver Isso aqui é a PB pessoal, que está sendo construída ainda Vai ser asfaltada Essa aqui é a barragem de poções Que o senhor me contou aqui que ia passando Olha só, se rompeu Olha a situação, não dá pra chegar ali embaixo não Olha a marco sativa É muita água, viu? Olha aí Por aqui dá pra ir Eu vou descer aqui galera, pra chegar ali pertinho Vou ver se eu chego Dá, dá, dá Chega Olha aí galera Olha só Tirar uma foto sua aí, né? Vamos bater ali naquela pedra lá Galera, a água foi embora galera É água demais, viu? Marcos ativa, Marcos ativa Aqui era muita água, galera Aqui era muita água, galera Era muita água Quarta-feira Olha só Tá parecendo chuva, né? Ou é chuva mesmo? Olha só, galera Olha ali o tanto de... Ali é o que? Espuma Espuma? Coisa bonita, rapaz Dá uma pena ter se rompido, né? Barragem em poções Zona rural de pilões, galera Vou tirar uma foto tua Deixa eu só filmar ali aquele pedaço ali E aí É água, é água É água demais, galera Olha aqui, pessoal Entre os municípios de Pilões e Borburema Isso aqui é uma PB que está sendo asfaltada, né? Fizeram um pedaço dela Mas aqui ainda não tá feito E olha só Acabou ocasionando erosões, ó Desmoronamento aí de terra Já em todo o percurso desse pedaço aqui Até pilões Dá uns 4 quilômetros Tá cheio de... Desses acontecimentos, ó De pedras caindo Árvores ali atrás também Que caíram Olha o barranco A altura Isso aqui é entre Pilões e Borburema, pessoal Municípios paraibano E aqui o rio, ó Hã? Olha o monte de mato quebrado ali, ó Deu muito alto aqui esse rio, pessoal Muita água, viu? Olha as árvores ali caídas, ó A força das águas Muito forte É isso aí, galera Vamos ali pra frente Ver se acha mais alguma coisa Olha aqui, pessoal De outro ponto aqui mais à frente, ó Nós andamos aqui, o quê? Uns 500 metros, não foi? Olha só como é que tá, ó A beira aqui da estrada Bem perigosa, viu? O rio ali embaixo Olha o tanto de erosão aí, ó Aquela árvore ali, ó Caiu, ó Colocaram aqui um... Um pau ali Uns pós tem mais árvores ali caídas Mas aqui, ó Olha Perigoso, viu? Bastante... O quê? É aterro, é Não, aqui é compactado Mas do jeito que tá, meu filho Tá muito bom, não Olha como é que tá ali pra cima, galera Tudo verdinho, ó Olha Olha, pessoal Mais um ponto aqui à frente, ó Com as chuvas Fortes que deram, ó O barreiro aqui, como é que tá Da estrada Olha aqui, galera Olha aqui embaixo, ó Olha o bambuzal lá embaixo Caiu, foi embora A árvore ali, ó Olha isso aqui, pessoal Essa estrada, como que tá perigosa Olha, imagina se tivesse asfaltado aqui, hein? Tinha levado a metade Boa parte do asfalto, viu? Tava muito perigoso Buraco fundo aqui Dá uns 7 metros aí De fundura ou mais E a visão aqui é bonita demais, viu? Ó Tudo verdinho Rapaz ali consertando a afiação E deve ter dado problema O fio tá aqui, ó Passando aqui por cima Ó, galera Aqui é a parte asfaltada Um trecho Olha só a situação aqui, ó Olha as estacas ali em cima Como ficaram penduradas Ó, pessoal Ó o buraquinho Ó a cratera, galera Que se abriu Vixe, meu Deus do céu Olha aqui na frente, ó Do lado da rodovia, ó Qualquer dia, ó Vai embora Pedaço Olha, rapaz Olha só Do lado, ó Do lado, galera Da rodovia, o buraco Perigo, viu? Perigo A água descia aqui, ó Ó como ficou aí o pedaço E ali tem um pedaço ali Parece que da pista que comeu Foi embora Vou lá pra ver Vamos ver como é que tá ali Olha aqui, pessoal A situação Ó como ficou Ó Ó o pedaço que comeu, galera A água Ó o rombo Isso aqui é entre pilõezinhos Ou melhor Isso aqui é entre pilões E borborema, galera Pode ir andando Margaria com a moto subindo Entre os municípios de pilões E borborema Olha só aqui, ó Ó mesmo, galera A situação Buracão Buracão grande Viu Mais pra trás aqui Pra vocês terem noção Do espaço Ó, e um detalhe Que eu não tava nem percebendo Aqui acabou as faltas Não tem não Também aqui Acaba ali, ó Ali, ó Tá vendo? Com certeza Se tivesse as faltas daqui Tinha acabado Tinha levado Viu o pedaço Em vários lugares Aconteceu Esse problema aí De Buraco, né Quebrar Quebrar Erosão Erosões Você vai ver aqui O que tem escrito Aqui do outro lado Aqui também tem Umas pedras Ó, que foi levado Tem um saco de lixo Aqui, parece Olha por onde a água Desceu ali, ó Aqui, deixa eu ver O que tem escrito Atenção Obras à frente D.E.R.P.B. Departamento de estradas E rodagens Da Paraíba As pedras Galera, aí Aqui foi colocado Uma espécie De cimento Concreto É isso Galera Já já A gente volta De outro ponto Aí Chegando aqui Começa mais um pedaço De asfalto Já já A gente volta Eu passei aqui Com o Marcos Ativa Não foi Marcos Ativa Mais ou menos Aí uns seis meses Atrás No mínimo